A saída de bola será da equipe do Moarama, tá valendo pra você que é fã de futsal, duelo entre o Moarama e Magnos Sorocaba, direto de Sorocaba, um jogo ao vivo pra você, já sai pro jogo a equipe do Magnos. Tentativa do giro, se fecha ali o Moarama, alô torcedor do Moarama, olha o chute, defesa, torcedor do Pato Branco acompanhando a nossa transmissão, olha a chegada da equipe do Magnos, quase, quase um golaço de Leandro Lino, fez um lindo drible de novo pra você, pedalou, caneta, tocou na saída do Lucas. Aí a jogada da equipe do Moarama, pintou o chute, não, tentativa do corte, preferiu não chutar ali o Moura. Olha a chegada da equipe do Magnos, a bola sobrou, vai pintar o primeiro, que deveza do Lucas! Maravilhosa a defesa dele, maravilhosa, que chance teve a equipe do Magnos. O Rodrigo pra um jogador mais de força, de chute também, e o Ernesto, né, e o Charuto lá como pivô de referência agora. Olha o chute! De novo ele, Lucas, vai brilhando, vai sim, do nome do jogo até aqui. Banda a sua mensagem, quero saber, hashtag LNF2022 no Twitter. Vem Léozinho, fez o break, ele encara a marcação, pisa na bola. Uh, que lindo o drible, Léozinho, cruzamento, vai pintar a bola, arraso, Lucas! Defesa espetacular! O Lucas salva o que seria o gol mais bonito da rodada. Vem o Moarama, pintou o chute, Johnny defendeu. De novo pra você, Léozinho, que linda! A carretilha é abusada, o Leozinho é abusado demais! É a finta, mas aí acho que ele perdeu um pouquinho a passada, depois deu aquele sombreiro que a gente chama, aquela carretilha, né? Poderia ter chutado pro gol, né? Tentou jogar a bola lá pro meio da área, o Lucas foi muito bem na transição, mais um bom ataque, né? A equipe do Moarama vai melhorando aos poucos aí na partida. Olha só o chute do Johnny, tava sem goleiro, mas vai pra fora. Sai pro jogo, a equipe do Moarama pisa na bola. O Batista faz o trabalho mais atrás pra equipe do Paraná. Tentativa de roubada de bola, vem o Magnus, pintou o chute, defendeu o Lucas, a bola sobrou. Lucas de novo! Vai se destacando na partida o goleirão da equipe do Moarama. Muito bem o Lucas, né? A gente viu que o Leozinho deu aquele drible lá, mas uma coisa fora do comum. Olha a bola rolada, pintou o chute! Impressionante! Nada dessa bola entrada, essa vez a tentativa foi do Lucas Gomes. Aí você vê também o técnico Neivito, da equipe do Moarama. Cruzamento pra quem chega, o chute, Lucas! Mais uma defesa dele no chute de Danilo Maron. Trabalha o Moarama. Tentativa de abertura, apertou a marcação, a equipe do Magnus, cruzamento em cima da marcação! Quase! O gol, a bola vai na trave! É impressionante! A bola insiste em não entrar! Cruzamento do Ernesto, chegou fechando o Leozinho! Ela sai pela linha lateral, tem pressa o Charuto. Muito guerreira a equipe do Moarama, principalmente na sua defesa. Olha o Leozinho no contra um, olha. Belo drible, Leozinho! Caiu, pediu o pênalti! E arbitra a marca! É pênalti para o Magnus Sorocaba. Vamos ver de novo. Ele deixa o Lucas na saudade e depois quando faz o corte, cai, pede o pênalti e arbitragem marca. Rodrigo Capita, vem na cobrança do pênalti. Pode ser o primeiro gol dele na Liga Nacional de Futsal, ele que sempre briga pela artilharia. E o primeiro gol do cachorro na competição. Vem na cobrança, Rodrigo Capita! Gol do Magnus Sorocaba! Batendo o pênalti, o primeiro de muitos gols nesta Liga Futsal, o Rodrigo Capita! Dessa vez, 100 chances para o Lucas. 1 para o Magnus Sorocaba, 0 para o Moarama. E a pressão, Capita, como é que está? 12 por 8? O batimento cardíaco está normal? Rodrigo Capita, 1 a 0 o Magnus Sorocaba. Trabalho do Magnus Sorocaba, está aí o Rodrigo Capita. Vai terminar o primeiro tempo de jogo? Tentou se segurar o Moarama, com a bola rolando conseguiu. Mas aí um pênalti colocou o Rodrigo Capita na pinta. E ele botou lá dentro. Fim de primeiro tempo de jogo em Sorocaba. Sorocaba, 1 para o Magnus, 0 para o Moarama. Volta para a equipe do Moarama. Pintou o chute! Não pode. Gol! Mas não valeu. Não podia bater direto para o gol essa bola, equipe do Moarama. Exatamente, a arbitragem quando foi assinalar a falta, ele foi com o braço erguido. Isso sinaliza que tem que ter dois toques na bola. Então o jogador chutou direto, tanto é que o Johnny até deixou a bola passar. Estava espeto no lance ali o Johnny, porque se dizia alguém entra, aí sim, aí valeria. Sim, aí valeria. Está dando tristeza no campo, alegria no futsalto aqui em Natal. É, o Corinthians que no campo ontem perdeu a semifinal do Paulistão para o São Paulo, mas hoje venceu na LNF. Hora, chegada da equipe do Magnus, a bola vai para fora. Quarteto de mais movimentação, sem o pivô de referência. Buscando espaço com movimentação no um contra um, principalmente com o Ricardinho e com o Lino, né? Aí o trabalho da equipe do Magnus, pintou o chute. Abertura na esquerda, bate na trave. Troca de passes envolvente da equipe do Magnus, abertura no corredor ali para o chute do Ricardinho. Nada feito, belo passe ali do Lendro, Lino. Colocar um quarteto que não é o de comum, mas está no segundo quarteto ali, junto com o Leozinho, né? O Charuto também. Olha o lançamento, pediu o pênalti o Moarama. A vitragem disse que não. Vem o Magnus. Barão, fez o chute, Lucas defendeu. Torcedor do Pato está animadíssimo com a equipe para essa temporada. Ontem pela manhã, transmitimos aqui com o Raoni e com o Sandrinho uma grande vitória. E em campo, Mourão, fora de casa do Pato. O Pato começou. Olha o Leozinho, é para fazer! Penteou, penteou, mas na hora de finalizar, nada feito! Mais uma bola longa na diagonal, né? O Leozinho conseguiu se livrar. Eu achei que ele ia cavar essa bola aí, mas ele deu mais uma penteada. O Lucas foi muito bem, né? O Lucas, ele não definiu, ele ficou parado, ó. Pintou o corte da equipe do Moarama. Se manda, vem para ataque o Moarama. Abertura na esquerda. Mais um contra-ataque perdido de 3 contra 2, né? Aquilo que a gente está falando. Pintou o chute! Perigoso! Léo Costa! Defesa do Johnny! Recebe novamente o Leozinho. Rodrigo fez o lançamento. Pintou o giro. Tentativa do Charuto. Couto bateu o Charuto. Olha o rebote! Afasta, Léo Costa! É, meus amigos, o jogo é bom, hein? O Magnus busca o segundo. O Moarama quer o empate. Leozinho. Fez a abertura na esquerda. Cruzamento! Tentou chegar ali. O João. Fechando na área. O João. Elemento surpresa. Olha só como ele dá o gás ali, ó. Tenta chegar nas costas do Leão Café. Para a galera de Joaçaba. Salvador Medeiros. Está com a esposa Helena. Empato branco acompanhando a gente. Valeu, galera! Pintou um chute. Deu defesa. Essa bola do Lucas. Para mim, o Lucas é o cara da partida, viu, Paulinho? Se não fosse por ele, estava mais. Olha o Moarama chegando! Gol! Gol do Moarama. Gol de Batista! No lançamento dele, o goleiro Lucas, que está pegando muito e deu assistência. Jogou essa bola nas costas da defesa. O Johnny saiu, não achou nada. Acabou trombando com o Leozinho. Aí a bola sobrou para ele. Batista faz um Magnus, um Moarama! Às vezes você não está vencendo o jogo, não está empatando, mas você está ali, né, Paulinho? Um gol de diferença, qualquer erro do adversário, você está no jogo. Foi o que aconteceu com o Moarama. Uma falta cometeu o Magnus. Rodrigo! No cantinho. O Lucas foi buscar. E a equipe de Gramado, né? O ser Gramado que patrocinou a competição. E a equipe do Magnus sagrou campeão. Pintou um chute. Olha a defesa. A bola voltou para a equipe do Magnus. A triangulação. O chute em cima da marcação do Ricardinho. Olha lá, mais uma bola do Leandro Lino. Batista se joga. Ótima defesa do Lucas. Acabou ficando sozinho para puxar esse contra-ataque da equipe do Moarama. Belo chute, né? De longe. Mais uma boa defesa do Johnny. Bola muito forte. O Lucas fica com ela. Lançamento lá na frente. Se manda, vai embora. O Magnus abertura na esquerda. Cruzamento. Tira a defesa da equipe do Moarama. O retorno de marcação da equipe do Moarama está muito boa, né? É... Praticamente a gente... Olha a chegada do Magnus. O chute em cima da marcação. Essa é a zona de risco que o Ricardinho falava. Ó, o contra-ataque. Chegada do Moarama. Será que é a virada? Será que é a virada? Será que é a virada? O chute para afastar o Magnus. Teve a chance da virada a equipe do Moarama. Bota um jogador a mais no ataque o técnico Ricardinho. Só que tem aquela. Se perder a bola, está sem goleiro. Cruzamento. Olha o Magnus chegando. No bate-e-bate. Para quem chega essa bola. Bola, Capita, o Rodrigo. Chama a falta. A falta vem. E o próprio Capita é muito perigoso nessa bola parada. Voltou o goleiro linha. Voltou o Danilo Barão com um minuto e meio. Um minuto e meio para terminar. Barão abriu na direita. Olha o chute. Gol! Gol! Magno Sorocaba. É dele, 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 Leozinho. Abertura na direita. Tem dancinha e tudo. De ladinho, de ladinho. Comemora Leozinho. É o segundo gol do Magno Sorocaba. Pode ser o gol da vitória. Abertura na direita. Ousou o técnico Ricardinho. Botou o Danilo Barão como goleiro linha. O passe do Barão para Leozinho. Dá um tapa para o fundo do gol. Dança Leozinho. É o segundo do cachorro. Dois Magnus. Um. O Moarama Leozinho. Vamos lá. 15 segundos no relógio. O Batista abriu na direita. Vem o Moarama. Pintou o chute em cima do Rodrigo. Pintou a batida em cima da marcação. De novo. Olha o terceiro. Olha o terceiro. Olha o terceiro. Para fora. Perdeu a chance de matar o jogo Danilo Barão. Cinco segundos para terminar. Vai para o tudo ou nada. A equipe do Moarama em busca do empate. Vai terminar. Afasta o Rodrigo. Vai terminar o jogo. É fim de jogo em Sorocaba. O Magnus estrega com vitória na Liga Nacional de Futsal 2022. Dois para o Magnus. Um para o Moarama em um grande jogo de futsal na noite desta segunda-feira. No one will go. No one will go. No one will go. No one will go. Tchau, tchau.